Nesse vídeo, trataremos sobre o book de ofertas e de preços, ferramentas que permitem identificar as ordens limitadas na pedra, ou seja, as ofertas do mercado de determinado ativo. Vamos em ferramentas, mais livro de ofertas. Inicialmente aberto a esse recurso, na aba preços, podemos identificar a quantidade total de ofertas por nível de preço. Chamamos também esse recurso de book agrupado. Em ofertas, por sua vez, identificamos cada uma das ofertas do mercado individualmente. Hoje, podemos realizar algumas customizações, tal qual no TimeZen 3, realizar o monitoramento por player e por quantidade. Clicamos com o botão direito do mouse, vamos em propriedades do livro, em agentes monitorados, iremos monitorar um agente específico, na coloração azul claro. Em quantidade, iremos monitorar níveis de preço, cuja sua quantidade total é maior, por exemplo, que 30 lotes de Petrobras na coloração amarela, e também, na coloração amarela, iremos definir ofertas a serem monitoradas acima de 20 lotes. Após OK, perceba os monitoramentos conforme as definições no livro de ofertas, de player e do tamanho da oferta, e também no livro de preços, dos níveis de preços assim definidos. Novamente, clicando com o botão direito do mouse, em propriedades do livro, podemos, em cores, colocar apenas um nível de cor, na mesma coloração para compra e venda, e até mesmo colocar para o modo clássico, ao invés de barras por quantidade, como assim está colocado. Em barras por quantidade, o tamanho das barras corresponde ao volume em quantidade. Damos OK. Agora o book está na configuração padrão. Através do livro de ofertas, podemos identificar grandes ofertas e intenções de compra e venda dos players, e até mesmo identificar possíveis preços de suporte, resistência e grandes lotes. Tendo dúvidas, nos contate. Até mais!